Saudações, quem é de Pernambuco sabe o valor sentimental e histórico que o frevo tem aqui nestas plagas nordestinas. E é sobre o frevo que a gente vai falar um pouquinho hoje a partir desse livro aqui. É um estudo, na verdade, chamado Frevo, Memória e Patrimônio, organizado por Leonardo Esteves e Luiz Santos. Recife 2018, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG. Muito bem, frevo, memória e patrimônio. O material, ele transparece pesquisas envolvendo o trabalho que é feito também no Paço do Frevo, que é um local, instituição que existe lá em Recife para guardar a memória do frevo aqui em Pernambuco. Temos aqui um pouquinho da descrição do pessoal que participou. E aqui no sumário vocês podem perceber que o estudo é dividido em três grandes partes. A festa e os sentidos do frevo, primeira parte. A luta para resistir, segunda parte. E a terceira parte se chama Entre o Rito e a Transgressão. Você vai entrar em contato aqui com algumas imagens muito interessantes. O projeto do frevo, Luiz Gonzaga de Castro. Existem textos que parecem perfis, né, de personalidades do frevo. Tem muito isso também aqui. Além de demarcações avulsas, as mais díspares possíveis, o que dá ao material uma extensão bem positiva e que merece você dar uma observada. Pelo que me parece, esse material não teve cunho de mercado, né, não foi vendido. Ele é o típico material de distribuição e e acredito que ele possa ser encontrado aí em alguns locais específicos de Recife e então ou então em no Pernambuco, né, em geral, em alguns interiores aí em determinadas instituições. Aqui algumas fotos que ilustram o material. Então se você pretende aí fazer um estudo, conhecer um pouco mais do frevo, eu sugiro que você conheça um pouco do material frevo memória e patrimônio, organizado novamente por Leonardo Esteves e Luiz Santos. Essa é a nossa dica de hoje. A gente se vê por aí em breve. Leia mais, lê salva! A gente se vê por aí.